Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esta é mais uma edição do Resumo da Semana. Os bancos extinguíram mais de 13 mil empregos entre março de 2020 e fevereiro de 2021 durante a pandemia do novo coronavírus. Os dados são do novo Caged e foram divulgados durante essa semana. O Cadastro Geral de Empregos e Desempregados mostrou que o saldo de empregos no banco foi de menos 12.662 mil postos de trabalho. O saldo positivo apenas nos meses de janeiro, fevereiro e março e maio de 2020, nos demais meses, manteve-se negativo. Esses números mostram também que os bancos, apesar de terem se comprometido com o movimento sindical logo no início da pandemia em 2020, de que não haveria demissão, eles descumpriram um acordo, em plena crise sanitária e econômica. Os dados mostram também que aumentaram os desligamentos por mortes impactados pela pandemia. Em 2020, antes da crise, o número de desligamentos por morte foi de 28 trabalhadores. Já nos dois primeiros meses deste ano, os desligamentos por morte chegaram a 70, ou seja, 42 vidas a mais perdidas. O sindicato continua cobrando a Fenaban em mesa de negociação para que pare com as demissões e, até o momento, não houve resposta. O Sindicato de São Paulo já atendeu mais de 100 bancários afetados pela reestruturação do Banco do Brasil. Das 103 pessoas, 48 são caixas e comissionados que perderam suas funções e tiveram seus salários rebaixados. Os outros 36 são trabalhadores que aderiram ao plano de demissão e, 19, na comissão de conciliação prévia e comissão de conciliação voluntária. As principais demandas são para manter seus salários, dúvidas sobre planos de saúde na demissão, em especial sobre o Economus, orientação para o processo demissional, sétima e oitava horas e comissões de conciliação. No site você encontra informações de como agendar um atendimento. O sindicato protocolou denúncias na CVM contra a venda de ações da Caixa Seguridade. As denúncias foram protocoladas pelo diretor e ex-presidente do sindicato, Luiz Cláudio Marcolino, pelo descumprimento de duas instruções da comissão 5, 3, 9 e 4 centos. Primeiro, a Caixa cobra de forma abusiva de seus funcionários a venda de ações sem uma preparação e determinação de quem efetivamente poderia vender os papéis. E segundo, por oferecer ações para 100% de seus clientes, quando apenas 10% estaria qualificado para a compra. Para o sindicato, a Caixa pratica um verdadeiro terrorismo para levar adiante o seu projeto de privatização e enfatiza que é essencial a mobilização de todos os empregados contra o fatiamento e privatização da Caixa. O sindicato se reuniu mais uma vez com o Itaú Unibanco para definir uma série de temas de interesse dos trabalhadores, dentre elas as demissões e a cobrança de metas. Durante a reunião, os assuntos tratados foram em relação à suspensão da implementação do GERA, bem como a redução das metas, a importância do reforço para o cumprimento do protocolo contra a Covid-19, demissões, banco de horas negativas e o retorno das homologações nas entidades sindicais. O sindicato cobrou ainda maior rigor nos protocolos de Covid-19 e cobrou respostas sobre as denúncias que recebeu de que o banco estaria ocultando casos da doença por conta das metas e a falta de higienização das agências. O Itaú se comprometeu a reduzir os indicadores do GERA. Em caso de afastamento do funcionário por Covid-19, fica garantido a pontuação mínima diária. E no caso de fechamento da agência por contaminação, fica garantido a pontuação mínima diária. No site você tem todas as respostas detalhadas desta negociação. Atendendo as novas recomendações da OMS e também as indicações do movimento sindical, o Santander anunciou novas medidas de prevenção e controle da Covid-19. Dentre as novas regras está a testagem sorológica. Agora os testes para pessoas que tiveram contato com alguém contaminado serão realizados no quinto dia após um caso confirmado de infecção, mesmo que assintomático. Nestes cinco dias, o trabalhador aguardará em casa e seu ponto eletrônico será abonado, com uma justificativa específica para isso. Se o teste for negativo, o bancário volta ao trabalho. Em caso de resultado positivo, ele permanece afastado. Caso os trabalhadores notem que o banco não está cumprindo os protocolos, ele deve denunciar ao sindicato. No site você encontra todos os contatos. O Bradesco atendeu uma reivindicação do sindicato e estendeu o prazo para a testagem sorológica da Covid-19. A testagem será realizada em todo o país até o dia 24 de abril, nos laboratórios a mais, onde bancários e dependentes já fizeram a testagem anteriormente. Podem fazer testes funcionários, dependentes, aprendizes e estagiários. E essa prorrogação havia sido solicitada na última reunião que ocorreu no final de março. Esse foi o resumo da semana. Quer continuar muito bem informado? Então siga o sindicato nas redes sociais para ficar por dentro de tudo durante toda a semana. Eu fico por aqui, mas antes nunca é demais lembrar. Use máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento social, porque ainda estamos em meio à pandemia. Eu volto na próxima edição. Tchau! Tchau! Tchau!